Ah... Não tem alguma dúvida em um escritório? Sim... É o início da minha filha. Então, eu vou ler isso. Você ainda não conseguiu fazer isso? Hum... 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 Vamos lá para ir para a Mãe. Mãe? A Mãe já sabia o que a Mãe... Bem, eu acho que não sei o que é a cidade de Mãe, mas eu acho que não sei o que é a cidade de Mãe. Você pode ir para a minha irmã? Sim, mas... Eu acho que não pode ser desculpado. Eu acho que não pode ser capaz de abrir a cidade. Eu acho que não pode ser capaz de ir para a minha irmã. Eu acho que é muito importante. Adele... Mas... Eu vou te agradecer. Assim, não é melhor que você não faça nada. Você tem que se急ar, né? A cidade de Mângu-Mêl está dentro do mar de Mãe de Mãe. O mar de Mãe? O que é? O que é? Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Quem é o que é? Quem é o que é? Não parece que eu não acho. Vamos lá! Ainda não tem um problema. Mas o que é que você quer dizer? Ainda não tem um problema. Ainda não tem um problema. Ainda não tem um problema. Não tem um problema. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?